E aí galera, tudo bem? Episódio 9 chegando, ato 1, novo pacote, novo passe e algumas atualizações dos campeões. Bora dar uma olhada? O novo pacote chama Asas Oníricas de Vori e ele tem uma Bundle, uma Ghost, um Moodin e uma Spectre. E a faca é um modelo diferente, a varinha conjuradora de Vori. Vamos ver uma por uma? Bom, vamos começar vendo a faca, um bastão mágico aí que tem algumas alegorias em volta e alguns efeitos quando você faz a inspeção dele. E as armas tem esses bichinhos aí que ficam aparecendo quando faz a inspeção, eles reagem na inspeção, se atira, se fica parado. Quando atira ele fica com a carinha de brava, quando fica parado ele dorme, quando você inspeciona ele aparece em volta ali. E é totalmente diferente de todas as outras animações que já tiveram no Valorantes até agora. A finalização é estilo outros que já tem que sobra ali umas imagens no céu e muda a cor do cenário. Quando você faz a finalização, aparece todos os bichinhos aí, e aí o céu muda de cor e aparece lá as imagens em toda a volta, toca um som ali. Essa já não é tão diferente, é diferente o contexto, mas a finalização desse tipo já tem, né? Mas de qualquer maneira é uma bela finalização. Aí nós temos as skins na cor dos bichinhos, a meia laranjada, uma rosa, temos a cor verde também e temos a cor roxa. Aí aqui o tirinho da Vandal, essa gosto, aí a gosto, tá bem diferente a gosto, parece que tá um tirinho bem legal essa gosto aí, hein? Essa gosto aí eu fiquei atiçado nela. Tem a Spectre também, tá bonitinha, tá bonitinha. E tem a arma da choradeira, né? Quando alguém puxa, todo mundo chora. E a Odin, tá bem legal Odin, gostei bastante. Eu jogo às vezes de Odin, gostei bastante se der essa Odin aí. Agora, se você gostou do pacote, chegou aquela notícia que o pessoal às vezes fica meio triste. Pra quem quiser vai ter que gastar um pouquinho, 9.900 VPs, o pacote inteiro. Pra minhas armas, né? Vai ter o card, o chaveiro, o spray, essas coisas que tem sempre. 9.900 VPs, mas tá bem bonito, bem diferenciado. Mas é isso. Esse é o pacote novo que sai nesse episódio 9, ato 1. Vamos ver agora o novo passo, que também chega hoje. Aí tem essa coleção aqui, que eu ainda não sei a tradução, mas ela tem uma abelhinha ali, ó. As cores da abelha ali. Tem a Ares, a Gust e a Judge. Tem essa coleção Convergência, que tem a Frenzy, a Stinger, a Marshall e a Phantom. Tem também essa outra aqui, Bubble Pop, não sei como é que eu vou traduzir ainda, que tem esses desenhinhos. Tem a Vandal, tem a Classic, a Guardian, uma outra, a Judge e a Faca, que é um bastão. Parece um bastão de beisebol. Bubble Pop, tem esses desenhos nas armas. Aí tem os sprays que vocês estão vendo aí, tem alguns sprays bem legais ali, o do Carver, o do Homem, o Sovereign Club, o Brim. Todos legais. Esses sprays são bem legais. Aí tem os chaveiros, todos os chaveiros aí. Fazer um cafezinho, fazer um cafezinho, mel, ó. Faz o café, adoça com mel, come uma melancia e tá tudo certo. E os cards? Tem alguns cards bem legais e tem referência aí ao novo personagem de novo ali. Naquele card do Homem ali, me parece uma referência. Tem algo a ver com, talvez, com o novo personagem. Elas já estão fazendo a trama do novo personagem. São os cards. Enfim, esse é o novo passe, que tá lançando hoje no episódio 9. E em relação aos personagens, finalmente vem o Nerf no ISO, que tá difícil jogar contra a ISO, né? Aí eles estão reduzindo a duração do fluxo protetor, que é o escudo, e estão removendo a recarga que tinha quando faz dois abates, né? Então, agora ele tem que atirar nos orbs lá, igual antes, né? Surgir quando o defeito estiver ativo. E o fluxo vai, ao invés de durar 20 segundos, tava durando 20 segundos, vai para 12 segundos. Ainda é bastante. É bastante. Mas, é um Nerf. Não vai ficar fraco, mas não vai ficar tão forte quanto estava. O mapa bis que chegou para o competitivo, agora vai ser um deus nos acuda. Não tem mais choradeira. Já tá na fila de rotação abis para o competitivo. Ou seja, para as lancadas, né? Eles também falaram que corrigiram aquele bug que tinha lá no abis que o jogador ficava embaixo do mapa, né? Talvez envolva aquele que o Fênix Uta e aparece lá embaixo. Estavam fazendo muitos vídeos disso. E algumas outras serrinhas que tinham ali, mas o principal é se os jogadores conseguiam ficar lá embaixo. Batando todo mundo lá em cima. Falaram que tá corrigido. Eles anunciaram também que estão fazendo uma fiscalização maior de termos de colher dança a zero no chat, né? De texto. Então, se alguém usar esses termos aí, será removido na hora. E a penalização parece que vai ser maior, né? Então, para os jogadores toques, cuidado. Cuidado que o BAM vem. Para adicionar, amigo, agora você pode copiar inteiro o nome mais a tag e colocar na primeira parte ali que ele já faz a divisão automática. E adiciona. Um pouco mais fácil, né? Você não precisa digitar num campo, pular ponto e digitar no outro. Você pode digitar tudo de um lado só ali que ele já faz a divisão para você adicionar. Bom, essas foram as atualizações dos personagens dos mapas para esse episódio 9. E aí, você gostou do novo pacote? Vai comprar? Gostou? Gostou do preço? E o passe? Tá valendo a pena? E essas atualizações aí? O nerf do ídolo e o novo mapa? Deixa um comentário aí. A participação nos comentários é importante que dá um feedback para a gente, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no meu YouTube, inscreve aí e aperta o sininho. Fazendo isso, você vai receber notificação sempre que eu fizer vídeo novo aqui, tá bom? Todo dia tem vídeo novo no Shorts aí do YouTube. Quem acompanha pelo YouTube, todo dia tem vídeo novo para vocês no Shorts. E eu faço live todas as noites. A partir das 20, você me acha em live. E você é sempre bem-vindo nas lives. E você também me encontra em todas as redes sociais. MitoTV Games, tudo junto. Pode procurar YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, X, Threads, MitoTV Games. Dá aquela fortalecida lá para a gente, valeu? Até a próxima aí. Beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.